Essa é minha primeira temporada como profissional, e tá demais, cara. Hoje, iremos finalizar o primeiro turno do Brasileirão. Foram poucas partidas jogadas essa temporada e já criamos uma rivalidade com o Esporte Alagoano. Eles estão na nossa cola na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Marquinhos, atacante deles, também tá brigando comigo pela artilharia do Campeonato. E na última partida desse episódio, além de finalizarmos o primeiro turno do Brasileirão, da Série B, jogaremos justamente contra eles, o Esporte Alagoano. Vários jornais estão tratando esse jogo como o grande duelo da Série B. E cara, vocês não vão acreditar, o destaque tá sendo eu quanto o Marquinhos. Sim, eu tô passando em jornal. Eu já vi o meu nome numa revista, e cara, isso é inacreditável. Mas o que me deixa mais feliz é saber que estamos num nível de competição muito alto. E eu sinto que esses desafios são o que me alimentam a querer continuar jogando futebol. E hoje é mais um dia pra eu provar que sim, eu cheguei pra ficar. Sejam bem-vindos ao Modo História no Mini Soccer Star. É isso aí, vamos começar aqui mais um episódio. E manos, como vocês viram, eu tô ansioso já pro final desse episódio, porque a gente já vai enfrentar o vice-lider da tabela, né? Que é o Marquinhos ali. Vamos tentar, mano, eu sou horrível de chute de longe da área. Nossa! Que golaço! Mano, e foi em câmera lenta, cara. E como eu tava dizendo, eu tô ansioso. Peraí, tem que pegar esse pênalti, mano. Pênalti não é difícil, espero o cara bater. Eu falo que não é difícil, já pensou? Toma esse gol, aí ia ficar feio pra mim, né? Boa, vou tentar o toque na meiuca. Eu acho que esse gol não vai ser do Casmorro. Mas o importante é a bola entrar. O importante é os três pontos. Eu acredito que vai ter que chutar direto. Eu vou chutar direto. Ah, fui errado. Errei mais uma. Com esse resultado... Ah, não! A vitória tá garantida, mano. Conseguimos a vitória, apesar de ter errado essa. E com isso, chegamos a 39 pontos. Simplesmente 9 pontos à frente. Como eu tava falando no começo desse episódio, a gente quer enfrentar o esporte alagoano, que vai ser no final. Na última partida desse episódio, estamos a 9 pontos deles. E o mais interessante, mano, além de estar disputando a liderança da tabela, também estamos disputando a artilharia. Olha lá, ó. Três gols à frente do Marquinhos, do esporte alagoano, que durante muito tempo estava lá na liderança. Mano, a gente tá em risco. E lembrando que, ao final desse episódio, a gente vai acabar o primeiro turno do Brasileirão, da Série B, aliás, né? Vamos ali. Acho que é contra o Vitória esse jogo. Ah, eu toquei errado. Molecada, de agora em diante, se eu errei, eu errei. Eu não vou ficar voltando, tá? Pra ficar mais difícil a Série até aqui. Então, uma oportunidade perdida. Eu não posso vacilar, porque senão, dessa maneira, a gente vai perder a liderança. Tudo bem que a gente tá bem confortável com 9 pontos à frente. Olha o camisa 9 do Moicano chegando. Deixou todo mundo no chão. Vou tentar... Mano, eu sou horrível com bola lançada, mas eu vou lançar. Ah, foi boa, foi boa. Casmurro pega, ele vai tentar o chute direto? Brabo. Nossa, bola batida, o goleiro pega, mano. Já que eu tô bom, eu vou tentar mais uma. No Casmurro. Vai de cabeça, eu tô bem. Hoje eu tô bem de lançamento. Só falta eu tá mal de conclusão, né, mano? Eu vou meter a bicuda, molecada. Vamos! Mais um pra conta, molecada. Vambora, a gente tá empatando. Seguinte, essa oportunidade aí tá valendo a vitória, hein? Porque a gente... Se a gente não ganhar essa... Ó, eu vou bem levinho. Lançamento. Na área. Pro Casmurro. Eu vou tentar ali, ó. Porque ali o goleiro tá cobrindo. Boa! Caramba! Hoje eu tô bem de lançamento, irmão. Hoje eu tô bem. Apesar de ter perdido duas oportunidades, conseguimos a vitória. E, mano, a gente tem que ficar esperto. Conforme for ficando mais difícil, a gente for avançando as temporadas, vai ficando mais difícil. E, ó lá, ó. O Sport Alagoano caiu, molecada. Agora está a 12 pontos atrás da gente. Vamos ver como é que tá. Eu tô preocupado. Eu não vou mentir, mano. Eu tô preocupado é com a artilharia, mano. Ó, conseguimos uma boa vantagem agora. Cinco gols de diferença. Vamos pra próxima partida, que é contra o... O Náutico. Mais uma chance. Bela oportunidade. Puxou. Ah, certinha, mano. O Casmurro já pegou o jeito. Se bem que a oportunidade ali tá horrível, hein. Os dois estão muito mal posicionados, bem cobertos. Não! Nossa! Eu tô muito bem de cruzamento hoje, molecada. Mano, eu tô muito bem de cruzamento hoje. Acho que eu peguei. Acho que eu peguei o jeito, hein. Mais uma vitória, mais uma comemoração do CR7 pra conta. Lança ali, ó. Lançamento perfeito. No peito ele vai meter o valor e tá cheio de marra, hein, mano. Vou encher a bicuda. Meu! Bateu na trave antes de entrar, mas entrou. Três oportunidades, três gols. Faz a comemoração do Griezmann. E, mano, isolados. 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 Quem é das antigas manja esse meme. Ó, 45 pontos, tamo tranquilo. E olha, subimos de nível. Agora tamo no nível 2. E mais importante, a gente tá com uma nota 9.7. E ao final da temporada a gente vai receber uma proposta aí. Eu acredito que essa nota valha de alguma coisa pra gente receber propostas de times cada vez melhores. Mais uma partida agora contra o Havaí. Mais um cruzamento. Mais um cruzamento. Mano, hoje eu tô on fire, velho. On fire. Olha, todos os cruzamentos que eu tô fazendo tá dando certo. Relaxa que no próximo episódio eu vou tá mal pra caramba, molecada. Eu vou tentar um chute. Nossa, que... Mano, foi muito boa. O cruzamento, o chute. Vamos ver o replay aí, porque foi muito boa a jogada. O camisa 7 foi puxando pela esquerda. Fez um cruzamento muito no milímetro, ó. Ó, domina no peito e chuta bem. O goleiro foi na bola, tá? Só que o chute foi forte, foi bom. Agora é hora do pênalti. Ó, nem me mexi. Relaxa, tamo de boa. Olha o casmurro dentro da área. Ah, se eu fizer daí. Ah, se eu fizer daí. Ah, era muito difícil. Era muito difícil. E o goleiro quase se atrapalhou ali. Eu não vou voltar, não. Ó, duas oportunidades, mais uma vitória pro bolso. Mais três pontos ali. E, ó, o Sport Alagoano é um bom time. Se liga, tá brigando pela segunda posição. 33 pontos empatado com o segundo colocado. E olha só quem a gente vai enfrentar, molecada. É o Vasco. Vasco da gama. Vambora. De vermelho. Tá bom, né? Jogo importante, um time grande. Ó, vou meter a coberturinha pra meter a banca, hein? Hoje eu tô bom, mano, de lançamento. Será que de coberturinha? Nossa, eu peguei o jeito no milímetro. Mano, botou o pé. Mano, o pé tá na forma, amigão. Esquece. Mais um. Aí, mano. De falta eu já não tenho essa confiança, hein? Foi fraca. Em cima do goleiro. Aí também, né, mano? Vou tocar aqui porque tá mais seguro. Tocou. Vem, casmurro. Ah, não. Era pro casmurro tá vindo por trás. Não tá? Meu Deus, o casmurro vacilou, hein? Eu vou tentar meter a bicuda. Ui, quase perdi a bola. Mas tá bom. 2x1. Mais uma vitória pra conta, hein, mano? A minha precisão, ela tá piorando, guys. Eu tô sentindo que eu tô perdendo cada vez mais oportunidades. Mas isso de maneira nenhuma está afetando o nosso desempenho no campeonato. A gente não teve nenhuma derrota até aqui. São 51 pontos contra 34 do segundo lugar. Essa partida agora é contra o Operário. Vamos manter o mesmo desempenho. Lembrando, molecada, a primeira temporada, o jogo é fácil. Mas depois vai ficando difícil as coisas. Inclusive, quanto mais forte o time que eu for, mais difícil vai ficar o jogo. Eu vou tentar uma bicuda aqui, aqui. Não. Caramba, mano. Eu não sei. Acho que não vai sair nada de bom aqui. Daqui, não. Ó, eu vou tentar... Hum, tava impedido? Não. Bem. Ó, tá passando o calvo, tá passando aqui. Passei na maciota. A bola chegou pra ele muito bem. Meu amigo, vocês estão chutando de muito longe. Vocês não acham? Será que dá pra lançar? Eu vou tentar lançar aqui, ó. Porque ali a oportunidade tava... Aí, ó. O gol tá mais aberto aqui no voleio. O gol, quando sai assim, é bonito demais. Ai, goleiro maldito. Acho que é o primeiro empate que a gente tem na temporada, hein, manos. Se a gente não fizer esse gol, é derrota. Ai, eu perdi a oportunidade ali, manos. Perdemos? Primeira derrota. Eu não vou rebobinar, molecada, pra ser mais justo, tá? Primeira derrota. Primeira derrota da temporada, manos. Crise, será? Calma, né, mano? Pelo amor de Deus, né, doidão? Calma aí, pai. Tá de boa ainda. E aí, ó. A sequência de vitórias foi interrompida. É. Eu pensei que a gente ia ganhar invicto. E olha só contra quem a gente vai jogar. Contra o Sport Alagoano. Como a gente viu, o Marquinhos foi o grande desafio da rodada. E agora, depois de uma derrota, com a moral baixa, a gente acabou com a nossa sequência. Será que isso aí vai afetar o psicológico de Casmurro e companhia? Vamos ver. O grande jogo desse episódio. Vamos pro campo. Vamos lá. Os dois times entrando em campo. Os dois times estavam disputando a artilharia, a liderança da tabela. E agora a gente está se enfrentando. Inclusive, essa é a final da primeira rodada do Brasileirão, né? Agora a gente vai pra segunda rodada, o cruzamento na área. Meu Deus, eu tô muito bem de cruzamento hoje. Eu não sei. Acho que eu vou tentar aqui. Eu vou ser usado. A bola vem na velocidade. Mesmo assim, na trave. Recupera. Ai, mano. Começamos mal, meu amigo. Será que a gente vai embalar duas derrotas seguidas? Aí não, mano. Aí não. Calma. A gente vai acertar as duas próximas. Ai, pior que é pênalti. A gente no máximo empata. Mas a gente vai catar esse pênalti. Defendemos. Tranquilo. Na tranquilidade, esse goleiro aí bota a manha. Ó, galera. Acho que se a gente fizer esse, a gente ganha. Talvez? Vamos ver. Mano, vamos focar em fazer o gol? Ai! Meu amigo, sem querer eu me enrolei, mas deu certo. A bola vem... Mano, a bola às vezes vem muito rápido, mas eu consegui. A bola sobrou ali. Vou ter que chutar direto? Ninguém na área. Eu vou fazer o chute direto. Esse chute aqui vai definir. Será que a gente vai entrar numa sequência ruim? O chute foi feito! Fraco demais! Ninguém na sobra! Meu amigo, será que são duas derrotas seguidas? Vamos dar uma olhada. É crise, talvez, hein? Será que é empate? Empate. Menos mal, mas mano, dois resultados ruins. Um empate e uma derrota. A gente tá dando abertura. O Náutico agora é vice-líder com 39 pontos. Ainda estamos tranquilos. 13 pontos à frente do segundo lugar. E vamos ver como ficou a artilharia pra ver se de repente alguém alcançou o Casmurro? Ó, tranquilo, mano. Ai, tranquilo nada. Agora a nossa preocupação é o Vinícius do Goiás, que tá 4 gols. E 4 gols não é muito, mano. E olha que nos últimos dois jogos o Casmurro não fez nenhum. Será que a bruxa tá solta, mano? Em assistências a gente também tá preocupante, ó. Apenas uma assistência à frente do Nenê. A gente tem que tomar cuidado pra gente não perder. A gente tava no céu, muito longe na liderança da tabela, das assistências da artilharia. E agora a gente já vê a gente sendo ameaçado aí por outros times. E com esse episódio chegamos na metade do campeonato. Estamos na liderança, mas ainda tem muito jogo pela frente. E o time da Ponte Preta junto com o Casmurro já começa a dar falhas, indícios de falhas. E sem falar que essa derrota e esse empate pode sim afetar o psicológico do time. Mas esse episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Por favor, deixa o seu like pra gente continuar com essa série e a gente chegar na aposentadoria do Casmurro. Beleza? Tamo junto. Valeu. Olha aí o Casmurro dando tchau. Falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.